Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje eu estou trazendo aqui pra vocês Apex Legends, cara. Isso mesmo, Apex Legends. Um jogo muito intenso de tiro que eu achei muito legal e decidi trazer pra vocês. Esse jogo me dá muita nostalgia, cara, porque quando eu jogo ele eu lembro do Black Ops 2. Não sei porquê, mas eu sinto que tem uma semelhança entre os dois. Não sei se é o estilo do futurismo, sei lá, mas eu achei muito interessante. E vamos logo pra partida aqui, sem enrolação, e vamos lá. São da onde? Como é que será que eu falo com esses caras? Falar BR. Opa. BR. Essa menininha é muito boa, cara, porque ela ajuda você a se curar com essa maquininha que está atrás dela. Opa. Claro. Depois me adiciona aí, velho. Tem que adicionar pela origem, a galera não sabe, tá ligado? Eu já joguei com alguns que não sabem quem adicionar pela origem. Demorou, mano, demorou. Pode crer. Vamos cair, Andi. Ai, tá lá, ó. Beleza. Eu vou mudar e vou vir pra cá. Beleza. Senão vai dar treta muito rápido e aí a gente não luteou nada. Demorou. Demorou, demorou. Opa, caí no lugar certo. Tem... Peguei uma pistolinha já, consegui uma pistola aqui. Beleza, você anda atrás de lute aqui, de uma arminha pra mim? Se não... É, só cuidado que aí perto... Que aí perto é os caras, né? Melhor a gente se reagrupar em algum outro lugar, tá ligado? Beleza, já tô armado já. Beleza, então. Então vamos se reagrupar em algum lugar mais longe aqui, pra gente lutear e depois a gente volta pra cá. Demorou. É o mais... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Pegou lá em cima. Só tô avistando aqui, porque eu quero ver se eu consigo pegar ele aqui de posta, peraí. Cuidado ali, mano. Passou, vamos pra lá. Vamos ver se ele deixou passar alguma coisa no loot. Provavelmente ele nem luteou, ele só pegou o azul. É, deve tá sozinho, provavelmente. Ele saiu fora, pra juntar com os amigos. É, alguém já passou por aqui, mano. Tá tudo aberto. Opa, opa, opa. Ele escutou um tiro. Vamos lá, vamos lá, agora dá pra terminar a game, galera. Peguei uma... ...zubezinha aqui. Ó, aqui tem um shield, se alguém precisar. Shield. Opa, onde é que tá? Onde os caracão? Matei, matei. Matou? Acho que fui eu. Matou ele, tá caído. Acho que fui eu que matei. Matou ele, tá caído. É só tu ver aí, Blods. Não, não matou, matou. Matou mesmo. Então beleza. Pode vir pra cá, que aqui tem uns loot. Tem bala, tem o Wigman aqui. Beleza. Tem umas arminhas aqui. Tem uma Wigman, uma pistola. Isso, ó. E tem um loot aqui, que eu vou pegar aqui. Ahn... Tente. Pira o lobo não. Tem bomba aqui também. Beleza. Beleza. Achei. Vou marcar no mapa, mais ou menos pra onde a gente der. Achei nada, tá ligado? Achei, foi nada. E... É bom a gente ir pra um lado aí. Marquei no mapa. Ó, tem gente saindo de lá, mano. É... Saindo ou entrando, tá ligado? Lá onde eu marquei agora. Então vamos se afastar dali, que a gente não tá muito bem armado não. Beleza. A não ser que a gente consiga pegar ele em 3 contra 1. 3 contra 2, talvez. Mas as portas tão fechadas é bom. Fica... Fica boa. Aí, ó. Shield. Beleza. Opa! Tem nego lá. Ah, eu vi nego caindo por aqui. Lá, ó. Ó, tô vendo. O que é bom é não trocar com o cara, mas... Vixe, mano. Quase matei, véi. Tá miado. Vamos descer aqui, ó. Descer aqui e vamos ir pro outro lado. Só anda junto que é... Boa. Opa! Caralho, ele se roubou. Tô mal, mano. Paralho, ele se roubou no saco, véi. Acho que tá vindo alguém aí. Deve estar se regrupando os cara. Tomou o tiro. Por aí. Ele tá aqui dentro, tá aqui dentro. Tô ouvindo ele. Beleza? Tem, tem. Tem coisa boa aqui dentro. Beleza. Coisa boa aqui dentro. Vamos deixar ele ali. Vamos tentar recuperar a minha vida. Opa! Tem... Doze aqui. Tem uma Peacemaker aqui, se alguém quiser. Tô com uma aqui. Tô lá. Espera, espera, irmão. Cuidado, cuidado. Cuidado, cheio. Caralho. Eita. Boa, boa, boa. Tá, ele matou um. Tem mais um do outro lado. Tem um aqui e aqui embaixo. Tem um por aqui. Eu tava na casa. Achei, tá na parte de cima de casa. Tá, calma nessa hora, galera. Acertei, acertei. Acertei. Vem pra cá, calma. Vem pra cá que eu vou te cair. Vem pra cá, vem pra cá que eu vou te cair, mano. Tem um... Tem um squad ali, viu? Pra onde? Consegue marcar? Nessa casinha da frente aqui, ó. Beleza. Eu tô sem... Foda que eu tô sem... Eu tô sem bala, mano. Vai foder o rolê. Tranquilo, tranquilo. Continua assim e a gente leva. Com a bala, com a bala. Eu tô sem bala de shot, mano. Eu não. Tem bala pra sub? A marronzinha? Tem. Passei um... São uns... Opa. Beleza. Cuidado. Cuidado que eu vou tentar... Fechar aqui, ó. Negócio é a gente ficar aqui. Bom, dei bastante dano no cara ali em cima, viu? Tá, beleza. Aqui, tão rushando, tão rushando. Calma aí. Tô rushando. Fechei aqui. Cuidado que eu vou tentar... Cuidado, mano. Cuidado que eu vou tentar... Cuidado que eu vou tentar... Reloading. Recharging shields. Reloading. 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 Oh, 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 oh. Tem gente lá em cima. Nossa, a gente tá cercado, velho. Então... Não vai ter muito o que fazer, não. A não ser entrar. Entrar e esperar eles virem pra gente tentar fazer alguma coisa. Eles vão rushar, eles vão rushar. Eles vão. Vamos esperar, vamos esperar. Vamos esperar. Nossa, a galera tá intenso o bagulho aqui. Agora é só esperar, mano. Não tem muito o que fazer, não. Olha os caras saindo entrando ali, ó. Sai daí, sai daí, sai daí errado. A gente consegue entrar nesse portal? Eu preciso... É 14 segundos pra minha cura. Nossa, mano. Ele me acertou, velho. Cagado demais, mano. Calma, calma, calma. 4 segundos. Fica aí, vocês. 1 segundo. Fiquei aí, vocês. Mandei a... Mandei a canada de fumaça também. Tá, beleza. 30 segundos pra lotar, hein. Matei um, matei um. Cara, eu tô sem life, cara. Eu tô sem life, não. Eu tô sem bala, mano. Putz, você não acredita que a NG não conseguiu. Eu te amo. Pera aí que eu acho que eu aí vim nego por aqui por trás, hein. Cuidei, Franz. Beleza. Cuidei que eu tô com uma 12 aqui, só esperando o cara passar. 2 bala. Eu vou jogar um coisa aqui pra vocês, ó. Só tem um, só tem um. Ele vai reanimar o cara. Tu se embala, tu se embala. Lascou. Ah, beleza. Que raiva, mano. Me reanima, pelo amor de Deus. Boa, galera. Boa, 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 time. Cuidado, saca, bomba. Nossa, o que foi isso? Cuidado, cuidado. Meu amigo. Nossa, galera. Acabou. Agora acabou. Ah, velho. Isso que é foda, mano. Tá muito negro. Mano, os caras... A gente tava sendo focado, velho. Sim. Saco, velho. Adicionei, adicionei. Mas foi uma boa partida, hein, mano. Foi, foi. Foi legal. Nossa, galera. Que partida foi essa, meu. A gente sendo completamente focado ali. Meu segundo dia de jogo. Eu tendo que... Eu pensei que eu tava matando os caras, mas acho que não era eu. Porque eu tava com uma kill só. Mano, foi... Foi sinistro, cara. Esse jogo é muito bom mesmo. Mas é isso, galera. Não foi dessa vez que eu consegui ganhar. Mas foi uma partida muito boa. Se você gostou desse tio até aqui, por favor, deixa um like. E se você quer mais conteúdo como esse, se inscrevam no canal. De um beijão do Kran. E é nóis. E falou. E tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.